Será que eu posso entrar lá também? Ante, meu amor. Obrigada, viu? Valeu, gatinha. Um toque. Ah, tu tava achando que eu ia fazer alguma coisa contigo? Eu só ia vir receber o bagulho. Ah. Então eu vou deixar ele aí, ó. Não, ô, ô, ô. Eu sou o Manoel de Cadelo. Olha que ódio. Agora que eu percebi. É, não pode chamar, não, de Cadelo. Porque o nome dele é Ademir, droguinha. Tá se perdendo. Tá se perdendo, não é não? É igual a Beca. Beca e Ninha, a mesma merda, não é não? Como assim? Beca e Ninha, a mesma pessoa. Cadelo e Ademir, a mesma pessoa também, não é não? Eu não sei. Deixa eu dar uma escorada aqui no carro. Tô cansado. Ninja, você... Ninja, a gente precisa conversar a sério. O que aconteceu? Ninja, você precisa seguir sua vida. Mas eu tô seguindo minha vida. Você que tá vindo falar comigo. Me ligou? Eu tô o quê? Ah, você foi lá me ligar? Eu retornei. Você me ligou, eu te retornei, hein? É, mas você que ligou? Eu falei, ah, ela tá querendo papo. Que querendo papo, Ninja? Você se enxerga. Tô querendo conversar, olha. Você tá me procurando. Ué, eu só te retornei. Da próxima eu não retorno, então. Ah, pode retornar, pô. Eu tô falando que foi ruim. Não, mas foi eu que te chamei. Foi você que me chamou. É, eu te chamei pra gente trocar uma ideia, ué. Pronto, troquei ideia sobre o quê? É, sobre a vida, ué. Que vida, Ninja. Ah, isso é a nossa, ué. Como assim? Ninja, por que que você quer fazer agora o que era pra você estar fazendo há meses atrás? Me diz. Oxe, como assim, meses atrás? Quando a gente tava junto. Era pra você fazer isso quando a gente tava junto. Ah, a gente tava junto aqui, conversando. Você entendeu o que eu tô querendo dizer. Ah, e aí, Driga? Não posso falar não com você mais? Não, pode, mas, pelo amor de Deus, sem tanta intimidade. Aí, a gente tá trocando aqui uma ideia de amigo, ué. De amigo, pô. E aí, como que tá? Tá namorando muito? Nada, faz tanto tempo que eu não dei um beijo na boca. Puta, eu vou ter que arrumar alguém pra você. Eita, você vai ter que ser candidato? Não, eu não sou candidata, Ninja. Dá pra você tirar essa máscara? Eu nunca fui te levar a sério com essa coisa lá no rosto. É que eu tô de zorro. Sim. Dá pra você tirar isso? Eu tava falando há um tempo e ninguém tava me respondendo. Tirei. Tô resolvendo um problema aqui, gente. Eu acho que eu peguei um... Há alguns anos atrás, eu peguei um carrapato. Eu não consigo tirar de mim nunca esse carrapato. Carrapato? O nome dele é Ninja? Vai me tratar assim? Carrapato? Sim, o nome dele é Ninja. Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eita, carrapato aí não larga, não. Todo mundo vai saber quem é, então. Não, não sei mais o que eu faço, gente. Não sei. Eu já dei facada. A Kylie, minha ex-filha, tá aí? Minha ex-filha, Kylie? Ninja, vai se foder. A minha ex-filha tá aí, porque eu queria falar com ela também. Nossa, ex-filha. É, não é minha, né, no caso, que ela ainda continua tão filha, né? Continua? Será que não tem como fazer pra ela voltar? Mano, ela tá morando em outra cidade agora. É mesmo? Uhum. Vou trazer ela de volta, então. Quem é trazer ela de volta? Ela tá lá namorando, arrumando um namorado. Tá namorando com quem? Ah, com o meu ex-filho. Nossa, que bagunça na família. Eu não vou deixar isso, não. Ninja, se enxerga, vou deixar o quê? Ué, namorar com o ex-filha? Não vou deixar, não. Ela pode ser minha ex-filha, mas ainda tem um sentimento. Ninja, por favor, Ninja. Não adianta querer pagar. Você nunca foi presente. Você nunca se importou. Não é agora que você tá mudando, por favor. Eu sempre fui um pai bom. Você sempre foi um pai merda. Ah, para, não era isso que ela falava. Falou, ai, você é um pai muito bom. Eu dei até presente pra ela. Que presente você deu pra ela? É presente, né? E eu nunca ganhei nada. Você nunca... Já ganhou sim. Ganhei o quê? É, a gente deu o cordão da Mecha Boys. Vai desmerecer? Cadê ele, inclusive? Eu joguei fora. É, que nem fez com o meu, né? Sim. Caralho. E aí, o que você tá fazendo? Me fala o que você tá fazendo da vida, Ninja. Só pra vocês não perder. Trabalhando de repórter, repórter. Eu vi alienígena, eu vi alienígena hoje. Tá trabalhando de repórter? Aham. Entendi. E o cadelo também, tá? Tá, nós tá tudo trabalhando de repórter. Nossa, o tiro. Armada entra aqui. Não tem cadência, tô não. Eu não tenho arma. Eu tô. Tá armada com o quê? Com a fé. Ai, Ninja. Eu preciso resolver outras coisas, tá bom? O quê? Eu preciso resolver outras coisas. Vamos arrumar a namoradinha pra você, pra você parar com essa noia sua. Ah, se você se candidatar, eu já falei que eu tô dentro. Ninja, que eu me candidatar, Ninja. Ninja, que porra é essa? Vai, como assim? Eu te dei uma facada, tu não vai ligar, não? Não. Como é que eu vou lembrar? Mas que foi a facada que foi essa, Druguinha? Porque eu lembro de uma que você me deu, mas é muito tempo atrás. Uma lá na nossa casa. Nossa, saudade daquela casa. Ninja vai se foder. Você ainda tá com ela? Com quem? Com aquela casa. Com qual? Eu não lembro qual que é. Você não lembra não daquela casa, não? Não. Tem até um bem ou N na parede. Que mico, Ninja. Você não lembra, não? Eu lembro, Ninja. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, Ninja. Eu lembro, Ninja. Esse boutique cal aqui é tua casa agora? Que boutique cal? Esse aqui que você saiu de lá de dentro. É uma das minhas empresas. É mesmo? Uhum. É o quê? Como assim? Posso fazer uma reportagem aí nessa empresa? Que dia? A gente tem que marcar, que hoje eu tô meio... Vamos lá dentro, pra me conhecer lá dentro. Ai, Ninja, não dá. O carro vai, o seguro leva, se a gente entrar. Nossa. Ninja, eu vou arrumar uma namorada pra vocês, sério. Sai fora, Draginha. Não quero isso não, pô. Tô bem. Ninja, ó. Uma namoradinha vai te motivar a estar aí na cidade. Entendeu? Quando você chegar, ela vai te dar atenção. Você não vai precisar ficar assim, tipo, querendo conversar comigo. Porque às vezes eu não tenho tempo, entendeu? Mas eu também não tenho muito tempo, Drinho. Acho que a gente se incompleta nesse quesito. Você não faz nada comigo quando você não tem tempo. Como assim eu não faço nada? Tá me chamando de vagabundo? Sim, você não faz porra nenhuma. Claro que faço. Trabalho no jornal, como é que eu não faço? Provavelmente você tá vindo conversar agora comigo porque você tá sem nada pra fazer. Olha aqui minha agenda, Draginha. Pode olhar aí. Eu tenho várias reportagens pra fazer, tá ligado? Reportagem com quem? Tenho várias reportagens pra fazer. Aula de Zumba. Tenho que gravar lá a aula de Zumba pra postar. Tá ligado? Lá no meu canal. Tenho que gravar os alienígenas que tão invadindo a cidade. Você ficou sabendo aí que tá sumindo plantação lá no norte? De cera ficou sabendo, né? Não fiquei, eu não vejo o jornal. Por isso, né? Não sei porquê, mas eu vi seu calendário aqui, sua agenda tá vazia. Vazia? Eu sim, eu vi daqui sua agenda. Não ouviu nada, pô. E, Draginha, você foi desempregado, tá ligado? E aí? Você tem controle, eu desempregado? Vai me arrumar um trabalho? Não, não, jamais. Mas, Deus, me livre de trabalhar com você, Ninja, num tanco, não. Não aguenta, não, trabalhar com um ei. Quase ex, né? Eita, se é quase ex, é porque tem alguma coisa ainda. Não, é porque a gente já teve algo, hoje não tem mais, na realidade. Eita, Draginha, tá falando que a gente tem algo ainda? Não, nós já tivemos. Eita, deu joinha aí, né, André? Para de graça, para de graça. Eu tô um fio, eu tô um fio. Parou, parou, parou. Cadê? Manda o cadelo te buscar que eu vou embora. Ah, eu vou com você também. Não, quem resolver comigo? Vai nada comigo. Bora, bora. Ninja, você não vai comigo, Ninja. Eu vou cair, ó, eu vou cair, vou cair, tá ligado? Vou te deixar no hospital, bora. Não, não. Vai me deixar no hospital mesmo? Vou. Então, bora, então. Vai mesmo, você jura, né? Sim, eu vou te deixar no hospital. Vejo um. Depois eu vou resolver o negócio. Vai resolver o quê? Não te interessa, Ninja. Curioso. Como assim, não me interessa? Nossa, você é muito curioso, tio. Drin, o hospital é pra lá, ó. Sim, tô indo pra lá, ó. Pra lá. E como é que foi seu dia hoje? Você dormiu muito, trabalhou, né? É porque eu tô trabalhando até muito tarde. Você sabe que morar é uma merda. É verdade. Eu tô trabalhando até muito tarde. Até de manhã. Como é que você tá as corridas aí? Tá batendo em tudo ainda? Ah, não, tá da hora. É porque eu não tô mais fazendo corrida por diversão, né? Agora tem as missãozinhas lá. É verdade, né? Tem que fazer as corridas do norte. Mas é muita corrida aí. O taba que prende bastante. É chato. É isso então, Draguinha. Acho que depois a gente troca uma ideia melhor. Não, Ninja. Nada da gente te trocar ideia, tá? Me dá um abraço. Me dá um abraço de despedida. Ninja, não inventa. Tchau. Mano, você me atropelou, tá ligado? Vai me deixar assim, largado. Largado. Você tá me deixando largado. Todd, me ajuda, Todd. Todd, me ajuda, Todd. Meu Deus. Todd, vem cá, Todd. Vem cá, Todd. Deixa eu falar contigo. Peraí, Ninja. Deixa eu conversar com o Todd. Tava eu e ela, Todd, junto. Sério? Todd, me ajuda. Vem cá. Ela falou que cupida vai atingir o coração. Eita, bebê. Todd, me ajuda. Todd, esse menino não desgruda de mim, Todd. Eu não sei mais o que fazer. Eu já faquei. Já atropelei ele. Já desmaiei ele. Já bati nele. Ele não quer. Ele é invulnerável. Ele é vulnerável. E como é que é? Fala. Invulnerável ou vulnerável? Todd, ele não desgruda de mim. Ele é a prova de facada. Ele é a prova de desmaio. Ele é a prova de tudo, dragão. Eu já ofereci até arrumar uma namorada pra ele. Ele não quer. Ele é sua alma gêmea, dragão. Para com isso. Olha ele te mandando beijo. Olha lá, ó. Ele é sua alma gêmea, dragão. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Todd, o que que eu faço, Todd? Será que se eu der um tiro nele, ele me esquece? Draginha, olha o outro que tá lá também. Ah, não. Cara, como é que eu fiz, cara? Caralho, o que é isso? Não, não, não. Pera aí, pera aí, rapidinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Não dá, não dá, não dá, Todd, não dá. Todd, eu tô estranhado, eu tô de mau humor, não dá, Todd. Draginha, às vezes, a gente vai precisar armar um date teu e dele pra vocês se resumirem. Que um date, Todd? Vai ter um date hoje, por minha conta. Todd, saca, amor. Você vai resolver suas coisas. Eu vou até vestir uma roupa melhor ali. Opa, como é que você tá, draginha? Suave? Oi, tudo bem? Nossa. Pera aí, filho, pera aí. Nossa, eu vou até com... Pai, vai ali no ninja, vai ali no ninja. Nossa, eu vou até comprar um copo. Vai lá, vai lá, vai lá. Draginha, hoje é a hora que você acabar tudo. Você vai me mandar mensagem e eu vou preparar teu date pra, mano, vocês se resumirem de uma vez por todas. Sem faca, sem arma, sem tudo, entendeu? Todd, arruma a namorada pra ele, por favor. Eu não aguento mais, Todd. Arruma a namoradinha pra ele. Não, Todd, não sou eu, entendeu? E o que, caralho? Respeita a mulher, rapaz. Tá maluco? Todd, arruma a namorada pra ele, por favor. Draginha, eu não consigo, draginha. Eu já tentei várias vezes e ele sempre fala, meu coração é de uma. Ele fala sempre. Vai se fuder, Todd, bora. Tchau, vou ir trabalhar. Draginha, como eu disse, né? Igual aqueles videozinhos do TikTok lá. Não mete, louco. Ai, ó. E aí, draginha? Nossa, você é louco, mano. Oi, tô ali, gente. Beijo pra vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, você vai ficar no hospital, ninja. Draginha, então a gente conversa, viu? A gente conversa, viu? É bom, nós. Você não, por acaso, assim, mano, por humildade, assim, por dizer que você não teria um carro quatro portas aí pra emprestar, não, mano? Putz, tá tudo sendo usado, mano. É o quê? Tá tudo sendo usado, tudo sendo usado. Nossa, a gente tá de APEC, mano. Nossa, menina. Você é louco, mano. Você tá tudo sendo usado. Não, mas o lado é seu. Fechou? Vamos junto. Tchau, beijo. Tchau. Ó, se a draguinha aqui. Nossa, ó, se a irmão, ó, se a irmão. Nossa, draguinha, vi de longe, viu? Viu o que, palhaça? Vi você dando em cima dela lá de cima, seu cuzão. Não, arma base pra mim não, viu? Foi isso que eu vi, foi isso que eu vi. E aí, vai ter remember aqui? Nada de remember aí, palhaça, tudo bom? Para, palhaça, eu fico com vergonha. Tô bem, tô bem, e você? Tô bem, tô bem, graças a Deus. E você, amiga? Vocês viram a Valentina por aí? Quem é essa? A minha nenenzinha? Tem o quê? Minha neném. Você sabia que eu sou empresário dela? É? E agora ele vai ser empresário do teu coração. Cadê o mapinha, meu amor? Cadê o mapinha? Eita, pra ser empresário desse coração é difícil, hein, draguinha. Ainda bem que você sabe, ninja. Vai lá, vai lá pegar um abraço. E se eu não for, eu não vou ser igual o do luva de pedreiro não, viu? Ninja, tchau, viu? Tchau, tamo junto. Adriana, me dá um abraço de despedida. Ninja, nada de abraço, ninja. Não agenta. Pra gente se despedir, pra gente se despedir. O que que tem de mais um abraço pra se despedir? Tchau, já tá incrível. Foi bom te ver, viu? Tchau. Tudo bem. Então é assim, né, que você me trata, draguinha. Tchau, ninja. Meu Deus, não. Que conturbado, minha, meu início. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.